Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um nhoque de batata delicioso Uma receita bem fácil, bem simples de fazer Uma das minhas receitas preferidas Fica um nhoque muito saboroso Fica comigo aqui até o final para você ver que fácil que é E se você é novo aqui no canal, faça já sua inscrição E ative o sininho para não perder as receitas A primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar a batata para cozinhar em pedaços e descascada Deixe ela cozinhando assim que estiver bem cozida, você retira do fogo Vamos fazer o molho Em uma panela ao fogo baixo, você vai colocar o óleo, a cebola e o alho para refogar Refoga ali um minutinho só e já adiciona a carne moída E vai refogando junto ali com a cebola e o alho Assim que a carne estiver douradinha, olha, já refogou Você vai adicionar o tomate picadinho E aí nós vamos temperar Comece pelo sal, a quantidade é a gosto Aí você coloca também pimenta do reino Eu usei um pouquinho de cominho em pó E os temperos vão ficar aí a seu critério Vamos adicionar também o molho de tomate já pronto Ou se você preferir um molho caseiro, também vai ficar gostoso Agora você mistura bem, sempre em fogo baixo Se achar necessário, coloque mais molho de tomate Eu coloquei um sachê inteiro aí para esta receita E daí você vai adicionar também um pouquinho de água Meio copinho ali para não ficar muito denso o nosso molho Aí feito isso, você vai deixar cozinhando entre 5 a 8 minutos Assim que a batata estiver cozida, você vai retirar do fogo E vai amassar com um garfo ou com aquele espremedor de batata Ou que você tiver em casa Agora em uma vasilha, você vai colocar a batata A gema A manteiga Tempera com um pouquinho de sal Pimenta do reino E aí adiciona um pouquinho da farinha de trigo A farinha de trigo você tem que colocar aos poucos Não coloque tudo de uma vez Porque pode ser que não precise de tudo Tá vendo? Olha, eu coloco um pouquinho Misturo, coloco mais um pouquinho Agora a gente vai misturar essa massa com as mãos Você vai colocar farinha de trigo Até dar o ponto da massa não grudar mais nas suas mãos Em uma superfície limpa e enfarinhada Você vai colocar porções pequenas da massa E vai fazer um rolinho com elas Rolinho com a mão mesmo Não precisa usar rolo não Aí você faz esse rolinho E daí você vai cortar com a faca No tamanho que você quer o seu nhoque Você tem que ir cortando ele Colocando em uma travessa com um pouco de farinha de trigo Para ele não grudar Agora nós vamos cozinhar o nhoque em água fervente Você vai colocar pequenas porções do nhoque na água E assim que eles subirem a superfície Aí você já pode retirar da água Tá vendo? Olha só Ele vai subir sozinho Assim que ele sobe a superfície da água É porque ele já está cozido E você já pode retirar Quando eu retiro ele da água O que eu faço? Eu coloco em uma travessa Com um pouquinho de molho Para ele não grudar Você não precisa colocar o nhoque Para escorrer não Você vai retirar ele da panela E vai colocar direto na travessa Olha só Vou mostrar como que é a travessa Assim olha Você coloca um pouquinho de molho E coloca o nhoque Vai fazendo mais Coloca mais um pouquinho de molho E vai colocando o nhoque Depois que você cozinhou todo o nhoque Você vai colocar mais molho na travessa Para poder servir Gente, estou no finalzinho do vídeo já Mas eu quero deixar um oi hoje Para Andréia Araújo Lá de Montes Claros, Minas Gerais Deixe você também aqui nos comentários O nome da sua cidade Para que eu possa te cumprimentar Ai, olha só O nhoque já está pronto Já está na hora de servir Eu espero que vocês tenham gostado da receita Em 5 minutinhos, você viu? Deu para aprender a fazer o nhoque Deixe o seu joinha para nós Compartilhe com os amigos Ajude a divulgar o canal E na sexta-feira A gente volta com mais receita E na sexta-feira